VOLTAMOS! VOLTAMOS! É possível acertá-las com... Vê aí! Eu não vou falar porque tem uma coisinha nessa sala. Ai, meu Deus! É uma Wall Master. Ué! Ué! Por que que ela parou? Ué! Por quê? Que estranho! É estranho ou vocês que tão falando tipo estranho só pra... Ué, a gente tá se fazendo de idiota de mim. Você não entende quando a gente fala assim, não? Ué! What the hell? What the hell? Tudo bem. Dá pra imaginar isso. Não foi bug, não. É, minha espada é muito grande. Ah, não é bug. Ué! Por que que elas não chalculam assim? Parece que você tá batendo alguma coisa. Ok, mas tipo parece que você tá batendo alguma coisa. Ah, é? É uma parede invisível. É um mini labirinto aí, vai. É. Você tem três portas pra entrar. Você tem que entrar nas três. É. É um mini labirinto. Não é nada difícil isso aí, não. Não vai ter nenhuma pegadinha. Ó, tem uma porta aí, Ju. Ah, tem esses bichos aí, mas não tem nenhuma pegadinha nesse lugar, não. Você acabou de ver que tem uma parede aqui. Fica usando. A escala é muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Ae, dá pra se pegar as alas. As magias. Ah, tô comendo. Magia. Da amizade. Escolhe uma das três, você vai ter que ir nas três. Vai ter que ir nas três. De qual que a gente vai ter que ir nas três? Ih, essa porta. Ixi, essa porta. Tem heranha? É. E é um caminho sem saída. Por que será? Tem heranha? Não, Dioguinho, a gente... Meu Deus, eu vou bater nele. Não, não bate não. Eu vou bater. Ixi. Ah, será que a coisa que eu falei que a gente... Não, não é não. Deixa eu ver. Ah, acabei de ver o que que é. Alguém vai se atingindo agora. Eiaaaa! What the... Tem alguma coisa invisível te atacando. Ah, é uma mãozinha. Era aquela mão lá que você... Era invisível. Abreu-se. Ai! Ai! Ai, meu Bepis. Ele pegou o meu Bepis. Ele vai te matar, Dioguinho. Ai, cresceu. Ai, cresceu, cresceu. Ele está aceitando. Vem aqui. Usa a mira, por favor. Ai, bota. Eu não vou reclamar. É um baú grande. Será? Não. Já pegou tudo de baú grande, Dioguinho? Não. Falta um. Ih! Falta a chave do chave. Quer ver, ó. Tem a coração? Verdade. Não. Tem mais. Você vai precisar. Esse... Tem a coração? Essa coisa de tortura aí. Essa... Briga. Essa coisinha aí para torturar as pessoas. Cheia de sangue no chão. Que delicadeza isso. É a chave. É uma chave. Vai. Vai para as outras salas agora. Não tem mais nada, hein. Por que eu estou com isso aqui? Com isso aí? Com esse sapatinho. Sei lá, você que botou. Estilo. Aí, foi uma das três. Você lembra o que você tomou de café da manhã hoje, Dioguinho? Lembro. O que que foi? É como eu fui para a psicóloga. Eu tomei... Na quadraria com a minha mãe, tomei café com leite. Expresso. Toma chapa. Eu faço aquelas bebidas de colégio assim. E... Eu tomei café com leite. Duas fatinhas de melão. Café com leite. Toda chapa. Ó, os bichos voltou. Beleza, viu? Não, não, não. Oxi. Ai, ele tirou o coração inteiro. What the hell? Era para você ter morrido. Eu não morro. Eu sou imortal. Fica vendo aí então. Sabe por que você falou isso agora? Eu vou contar a contagem regressiva para ele morrer. É, fica vendo. Nossa, mano. Também esses vagabundos... É, você tá ouvindo um barulhinho maldito que tá fazendo esse coração aí. É. Olê, tem uma parede aí. Eu vou tentar matar eles tudo. Ixi, quase te pegou. Vocês estão torcendo para morrer, né? Lógico. Sim. Lógico, depois que você falou isso... Sempre. Você tem fada, então a gente não vai ficar tão nervoso. É. É, você não vai morrer de novo. Vai naquela parte aí. Agora tem as outras duas portas. Por que será que você não consegue sair? Pode ir. Onde é que você comeu no café da manhã? Não é esse tipo de porta. O menino. Eita. Eita, agora é giratório o bagulho. Será que tem uma aranha no mesmo lugar do outro? Eu acho que não. Ixi, agora o bagulho... Será que tem o mesmo lugar que o outro estava? Será que uma delas é uma aranha-chefe? Calma! Calma o quê? Exame o local primeiro. É igual a outra sala, Jimmy. Só tem os três agora no bagulho. Essa sala é inútil. Aqui não tem nem aranha, não? Talvez tenha. Tem umas bombas ali. Eu não sei o que eu faço. Ah, a aranha dourada ali. Cadê? Embaixo. No mesmo lugar que a outra sala. Porque... Ah, tá. Eu não estava falando de brincadeira. Tá na parede. Tá na parede. Às vezes eu falo umas verdades. Umas verdades meio verdadeiras. Verdades que parecem brincadeira, mas é verdade. Por exemplo, o fato de eu... Querer dominar o mundo. Tipo o fato do Daniel ser menino. É isso não. E agora, Jug, o que você tem que fazer? Eu não sei, eu estou confuso. E agora? O que que eu faço? Oh, meu Deus! Não tem problema. Isso é uma bomba. O que é isso? Ei! Acerta, menino! Acertou primeiro. Tempo! Não, não tem tempo. Fez um barulhinho. Ainda bem que não tem tempo. Porque vai ficar extremamente nervoso. Caiu alguma coisa ali. Que eu acho que é uma... Flash. Só uma delas é a verdadeira. Isso, garoto! Eu vou morrer! Isso, garoto! Gente... Você falou que isso aí é imortal, Jinguinho? O que você falou que é imortal? Gente, mas faz um tempo que não trocam coraçãozinhos aí, hein? Você aqui fica gastando os corações aí. Eu não, eu não fiquei quebrando os potes quando eu não precisava. Porque eu fiquei falando, mano, depois eu preciso voltar. Isso! Você não vai voltar, relaxa. É, eu falei pra você que essa danja não é pra ficar voltando não. Ela é linear essa danja. Não é a tempo d'água. Time em cadê, né? Gente, que eu não tenho time. Ah, a gente percebeu. Você fica apertando com desespero esse botão do mapa aí. Deixa, eu não preciso do mapa aqui agora. Ah, essa danja você precisou muito. Aê! Aê, mais um, até que fim. Você vai ficar meio puto. Eu fiquei meio puto quando eu fiz. Magia. Ah, é magia. Ela tá caindo no chino. Ah, não. O pior é que eu pensei que eu ia sofrer muito por falta de magia, mas... Tô dando de boa, né? Não, tudo dá magia a nossa danja. Isso, garoto. Esqueço que eu tenho que pegar um pouco antes. Ah, isso, garoto. Você lembra do seu campeão da merda? Eu comi... Eu comi... Café com leite. Isso, garoto. Eita! Um quarto de coração. Boa. Boa, campeão. É que eu tô com medo do chefe ser muito difícil e eu perder tudo o meu coração. Chefe é meio trouxa. Até as falas, sabe? Chefe é trouxão, viu? Você, eu acho que você... Você vai morrer, eu tenho certeza. Ah, eu não tava treinando só uma fada agora. Você eu tenho certeza de agora. Vai, filho. Pega, bomba aí. Tá com medo do quê? Com medo de ser controlado por você. Não, não, não. Ah, droga. Só eu acho que eu vou demorar muito aqui pra pegar essas... Ah, meu Deus. Não, eu também demorei. Calma. Eu vou pegar quando eu engano. Tava o botão ali, você ficou paradão. Pensei que você ia deixar no chão. Agora se desaponte comigo. O quê? Droppou... Dinheiro! Dinheiro! Ah, é! Dinheiro! O que tinha nessa sala? E aranha dourada. É, dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Ih, tá cheia essa carteira. Para que você tá pegando? Porque a gente não pode desperdiçar. Mas já vai desperdiçar, você tá com a carteira cheia. Ah, a gente pega mesmo assim. A gente é vida louca. Qual sala que falta agora? Ei, as mãos voltou. Sempre. Qual sala que falta agora, criancinha? Responda comigo, criancinhas. Ai! Ai! Quem é Invencível agora? Uhul! Tava na hora. Tava na hora. Ah, menos uma fada. Puxa. Ah, não vai precisar das três, né? 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 Vai! Então, né, Daniel? Vamos conversar aqui rapidinho? Sabe todos os chefes que a gente falou que ia ser fácil? Oh! Tipo, todos. Ah, mas eu não vou tentar acertar ela não, que eu tô morrendo aqui. Muito bom. A gente tá se preocupando com essa coisa. É? Essa não é? É. Brincadeira. Não é a porta lá. É a porta normal. Ah, Dioguinho. Oh, Dioguinho. O quê? Ah, tá. Ai, ai. Ai, eu vou parar agora. Tô de graça. É bom, né? Eu tô de graça. Todas as vezes que a gente fala que os inimigos voltam e não adianta. Ai, meu Deus. Espiros. Na esquerda. Na direita. Espera. E agora? E agora, Dioguinho? Eles vão te matar. Ai, ai. Pode. Seja uma magia mágica. E agora, Dioguinho? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. E aí, o que que eu falo? Ai, ai, ai. Vai morrer, vai morrer. E aí, o que que eu falo? Começa da dança. Começa da dança. E agora, e agora, e agora. Tem que pensar em algum jeito. Olha bem esses spins. Não. Não dá? Não. A resposta é meio... Tá por aí. A resposta é meio trouxa, viu? Tá por aí. É com a... Não sei. Tá por aí. A resposta é uma que você não fez ainda nessa dungeon. É. É uma coisa. E é meio sacana. É uma coisa que você sempre acha que nunca vai usar, mas usa. Isso aqui? Isso. Isso. Quantas vezes você usou isso aí já? Hum, como será? Ah, uma magia aqui. Não sei. Como será? Acho que não. Você vai usar essa magia pra quê? Pra queimar. É o Demon's Fire. Você acha que queima madeira? Sim. Uma delas não queima. Uma delas não queima. Tipo a mesa... Ah, essa mesa do Daniel não queima nunca. Morram! Será? Morram! Parabéns, joguinho. Você libertou a aranha agora. Mentira! Você queimou as espinhas. Eu fiquei muito tempo nessa sala a primeira vez porque eu esqueci completamente do item. Você queimou o mendigo ali. Ah, eu queimou o mendigo. Tem um baú! Ih, o baú colorido, hein. Baú de árabe aquilo lá. Baú do cheiro. O quê? Só tô trocando. Porque ele tem um estilo meio de coisa árabe, assim. Eu corto meio assim, ó. Ele tá cagando. Porra! Porra! O mendigo tá fazendo cocô. Tudo que eu tenho é da minha vida, esse baú. Não, eu já tenho 50 anos de tesouro. Você tá roubando. 50 anos cagando aqui. E é uma chave de ouro. É uma chave de ouro. É a chave do chefe. É, eu falei que é hoje. Ai, joguinho. É hoje? Ai, joguinho, joguinho. Ai, tem outro mendigo. O mendigo tá lindo. Eu não gosto de ficar chamando ele de mendigo. Porque a gente mata eles. E o parceiro tem desprezo pelos mendigos. Eu não tenho desprezo. Eu tenho nada contra os mendigos. Coitadinhas. Tirando que cuspiu na cara da minha amiga. Aê, sem culpa. Olha o mapa. Olha o mapa completo. E agora, joguinho? Provavelmente ela mereceu. Nossa. Sua amiga deve ser muito escrota. Iiii. Nossa. Sabe que você é minha amiga, né, joguinho? Hum, será que só tem uma sala pra você ir agora? Miga, sua louca. Minha cara, tipo. Meu Deus. Acho que você tem que voltar. É, volta lá pra sala do barco. Do barco? Do barco. Do barco. Ah, do barco? Su? Uuuu. 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 Vai pra esquerda. É mais pra esquerda? Não aí. Isso. Isso, direita. Não, esquerda no mapa, joguinho. Isso, direita. Exatamente, direita. Essa outra esquerda. Não, direita do mapa. Quer dizer... É. Estou confuso. É pra cá. É a doença do Dioguinho aí que tá me pegando também. Ae, garotão. Ae. Ae, garotinho. Parabéns. Mas ali é um biscoitinho. O outro a esquerda. E agora, Dioguinho? Ai, e agora? O que que eu faço? Boa sorte em descobrir agora. Olha pra direita. Tem uma porta ali. Como você vai atravessar pro outro lado? Estranho. Tem umas bombinhas ali. Eu acho que não tem nada que explica isso. De boa. Você tem que fazer na cabeça isso. É um negócio muito X assim. Tá. Tem umas bombas. Você viu na direita ali? Não tem uma cabeça caída ali? É uma dica, na verdade. Ah, Dioguinho. O vermelho é a mira, tá? A cabeça caída. A cabeça caída. Você tá vendo essa cabeça aí? Caída. Sim. É uma dica isso. Eu não consigo subir nada. Não. Não é isso. É uma dica pra outra coisa. Você viu que lá tem umas bombas assim. E tem um pilar com... Olha pra cima do pilar. Tem uma mesma cabeça ali. Tem uma mesma cabeça caída ali. Eu tenho que extracar umas bombas. Isso eu sei. Agora eu vou ver como. Eu acho que você esquece que você tem os itens, Joguinho. Ah, tá. Eu sei que você vai pegar o caminho mais longo. Deve ser com a flecha. É o que alcanço. Será? Será que é o martelo? Alguém se compre fogo? Não. Vai. Com a flecha de Mastodomar. É, você tem que desativar o bagulinho. Tem que desativar o bagulinho. A lente. Porque ele também usa magia. Pode conseguir nem perceber que tava com a lente. É. E... Cabo. Eita. Vamos acertar, né? Cabum! E não precisava ser com coisa de fogo. Você gastou magia à toa. Obrigado. Tudo bem. Cabum! Eita! É o que aconteceu agora. Pronto. Tá. Ele fez uma ponte. Agora, como você descobre isso... Sei lá, né? Ah, tem bastante bomba ali. Ah, tá, mas... Dá pra suspeitar que é algo de suspeita. Não, eu sabia. Não, tava... Na hora eu vi que era com a... Era bomba. Que a gente falou, né? Pra você. Ah, todas as bombas. Não, eu tinha visto. Isso eu tinha visto. Não, é sério. Até te dá flechas aí. Eu não fico... Eu não... Só tinha mentira. Pega a flecha, por favor. Eu não entendi essa pessoa. É. Será? Mas eu já tô com o máximo. Bandeira. Útil. Muito útil esse ponte. Só atravessar na fé. Confiando. Cuidado. Por nada. Vai pra direita aí. Tem uns coraçãozinhos aí. Tá vendo que a neve tá verde? Ah. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Ufa. Chega perto de onde a neve tá. Ah. E toca a canção da tempestade. E cuidando com a aranha. A Song of Storms. Que aranha? Não tem mais aranha. Meu Deus. Para, meu Deus. Isso. Que agonia. Olha, olha. Song of Storms. Tá escrito em algum lugar aqui na mesa. Será que tá escrito em algum lugar ali? Eu não tô vendo nada. Ainda bem que eu decorei. Também não. Ainda bem que eu decorei. Porque... Seria meio tenso se eu não ter coraço. Essa memória tá boa, joguinho. Lalalalalalala. Tio e again. Tio e again. É, deixa pra lá, não é? Não é isso. Não era aí. Aí não. Tem alguns lugares que ficam bonitos. Tudo bem. Bonito? Vai. Se preparar. Mas agora tá chovendo. Olha só. Olha, uma porta trancadinha. Será que tá chegando o meu chefe? Eu acho que não. Será que tá chegando o meu chefe? É agora o chefe, não é? Não. Eita! E agora, joguinho? Pensei que você não ia lembrar de novo. Ai meu Deus, é muito pequeno. É muito pequeno. Você vai ser jogada de novo aí. Com certeza. Vai que tá chegando, joguinho. Vai que tá chegando. Tá. É aqui, precisa das botas. Eu fico pensando que essas botas não vai ser pior. Se eu cair aqui, aonde eu vou? Pra essa sala. Eu acho que é pra essa sala mesmo. Eu espero que você tenha pra essa sala mesmo. Você vai perder a vida. Porque se eu for pra essa sala mesmo, eu vou ficar muito triste. Eu também vou. Eita. Ai meu Deus. Eu vou. E agora? Eu tenho que ser pra essa aqui. E a mais perto. Ah, menino. Calma, tô vendo todas as ações que tem. Ai meu Deus. Às vezes o botão pode ter que escorrer. ai meu deus meu coração essa porta é diferente eu sei que é um chefe eu já enfrentei vários chefes será que é um chefe antes de abrir o próximo episódio que a gente faz estou vendo tudo ai meu coração ai 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 até pessoal tchau 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 tchau